Você sabe qual é a tarefa mais importante a bordo? Não é o comando, é a cozinha. O cuidado com a alimentação das pessoas é o que vai garantir a boa energia a bordo, boa disposição e, acima de tudo, o bom humor. Antes de começar esse primeiro vídeo sobre cozinha aqui no Homo Zarpens, eu quero mandar um papo reto, especialmente para os homens. A maioria das mulheres que vieram a bordo da Fernandes se viravam muito bem na cozinha, mas a maioria dos homens que vieram a bordo da Fernandes dava um migué nervoso na cozinha, falava, inventava qualquer história lá que não sabia cozinhar, sem o menor constrangimento e, pior, nem sequer demonstravam interesse em aprender. Mas sabe que marinheira ou marinheiro de verdade não tem saída. Comandante ou tripulante de valia cozinha e cozinha bem. Então vou deixar meu convite, que é para, se você já tem um pouco de conhecimento, se aprimore, se você ainda não tem, comece, mas seja prendado ou prendada na cozinha. O assunto cozinha a bordo é muito extenso e tem muito mais coisa para falar do que parece. Desde o que e onde comprar, o transporte do local de compra do mercado até o barco, o acondicionamento, a preparação do espaço antes do acondicionamento, o que cozinhar, como cozinhar, os macetes de cozinha e, inclusive, até segurança a bordo. Então eu decidi falar sobre os utensílios mínimos para ter a bordo. Aquela coisa que absolutamente nenhum barco pode se dar ao luxo de não ter na sua cozinha para poder fazer receitinhas simples, básicas, rápidas, para poder receber convidados a bordo, impressionar pai e mãe, o gatinho ou a gatinha. Bem-vindos ao canal Almozarpins. Eu sou o Charlie Flash, mergulhador, biólogo, cozinheiro com muito orgulho, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Eu me considero um cozinheiro e não um chefe. E antes de entrar nesse mundo da navegação, eu não cozinhava. E tudo que eu aprendi foi basicamente por inspiração das receitas e da maneira de cozinhar da minha mãe. No meu histórico de navegações, eu tive a grande sorte de, durante um ano inteiro, dividido entre dois veleiros de expedições, ter sido tripulante que acumulou função de cozinha. As navegações foram feitas do frio extremo da Antártica até o calor extremo da Polinésia. Eu tinha que cozinhar para oito a dez pessoas. Então, acabei desenvolvendo com essa prática o macete de cozinhar com ingredientes super simples e fazer receitas rápidas, de forma que a grande maioria de tudo que eu cozinho até hoje, para dez pessoas, leva aproximadamente uma hora entre lavar a mão e gritar estar na mesa. Para mim, cozinhar é arte da alquimia. Você pega lá alguns ingredientes, joga dentro de uma panela, possivelmente aplica calor, certamente aplica muito amor e voilá! Você tem algo gostoso para comer, se for feito ali com um pouco de capricho e tal. Mas você poderia me dizer, por exemplo, que, poxa, mas eu não levo jeito nem para fritar ovo. Então, eu discordo de você. Cozinhar, acima de tudo, é arte de se doar. E com um pouquinho ali de capricho, um pouquinho de perseverança, um pouquinho de insistência, eu acho que qualquer pessoa é capaz de aprender a fazer uma mínima variedade de pratos de um jeito bem bacaninha, bem gostosinho, que vai agradar aí muita gente. E por falar em se doar, eu considero que quem acumula a função de cozinha, ou que seja naquele momento específico só daquela refeição, ativa a função de mãe, vira mãe a bordo. E eu falo isso não por uma questão de machismo de forma alguma, mas porque no histórico dos mamíferos, especialmente, a mãe é aquele ser que traz a maior compreensão, inclusão e tal. Então, quem ali acumular essa função tem que ser inclusivo. A gente, a bordo da cozinha, tem que ser inclusivo e acomodar o máximo, fazer o máximo que a gente puder, botar o máximo de esforço que a gente puder para incluir todas as pessoas. Se a pessoa é vegana, intolerante à lactose, intolerante à glúten e pode até não ser nem por intolerância, pode ser simplesmente por opção, de não quer comer, quer ser vegetariana, quer comer seja lá o que for. Se for possível acomodar a bordo ali e pensar a cozinha de forma que todo mundo fique feliz, eu acho que isso só tem que ser o pensamento, a mentalidade primordial quando a gente está na cozinha. Importante enfatizar que a cozinha a bordo é praticamente idêntica à cozinha de uma casa. A gente, praticamente, tudo que faz em casa é possível fazer a bordo, é possível ter uma infinidade de utensílios e ingredientes e, claro, que no barco tem um pouquinho mais de dificuldade com espaço, espaço, o espaço um pouco reduzido, os recursos mais limitados, como o gás e água e o movimento também. Inclusive, em Mar Grosso, por exemplo, eu levo o dobro de tempo para cozinhar qualquer coisa do que eu levaria em Mar Tranquilo ou até numa ancoragem tranquila. Mas, de novo, o básico para ter em casa é o mesmo básico para ter a bordo. Então, é sobre esse básico do básico que eu vou falar agora. Então, número um, primeiro de tudo, primordial, o que de fato, se for para escolher só um, vai ser esse daqui. É um combo que é liderado pela faca. A faca é o chefe desse combo aqui, que é faca, tábua e uma pedra de amolar para deixar a faca afiada. Mas, tem alguns detalhezinhos aí. Primeiro, a faca, eu recomendo esse estilo aqui de cozinha e não esse estilo aqui de churrasco. Vamos entender por quê. Então, eu, por exemplo, considero que as coisas, para mim, tem que ser cortadas numa tábua. Tem gente que gosta de cortar com uma faquinha minúscula num pratinho. Eu acho isso nada adequado pelo espaço, para poder trabalhar direito. E num pratinho, você não tem como fazer a faca trabalhar de verdade, funcionar. Então, esse formato de faca aqui, que é a faca tradicionalmente de cozinha, ela permite que eu consiga cortar um, sei lá, qualquer coisa que eu quiser cortar, na verdade, um pimentão, vegetais, cebola, né, que eu possa fazer assim. E ele corta, né, do início ao fim do fio da faca, ele pode ser usado para cortar. Plac. Agora, essa daqui de churrasco, por ter esse cabo aqui, essa basezinha mais baixa do que a lâmina, se eu fizer assim, ó, eu não consigo cortar, tá vendo? Ela não funciona direito. Então, eu não acho adequado, né? Não é à toa que as facas de cozinha aí, tradicionalmente, tem então esse cabo, que é mais alto, né, bem mais alto do que a base aqui da faca. Então, a gente segura ela legal aqui, e eu consigo cortar qualquer coisa que tiver nesse curso aqui, da minha faca. Atenção aqui para a questão das tábuas, né? A tábua de madeira, eu gosto bastante, é a minha preferida enquanto tábua. Mas para ter a bordo, eu acho mais interessante uma tábua dessa aqui de um material sintético. Ela também funciona muito bem e ela é mais fácil de secar, né? A bordo, a umidade é bastante grande, especialmente navegando nos trópicos. E acaba acontecendo aí de... Se a gente não secar muito, muito, muito bem a tábua de madeira, ela acaba ficando um pouquinho mofadinha aqui também, tá? A gente lava, tal, e prepara, né? Mas, especial, aí cuidado, quem optar pela tábua de madeira, deixa ela sempre secar muito, muito, muito bem antes de guardar. Outra questão é a questão da pedra, tá? Não precisa ser pedra, mas precisa ser algo que permita que você afie a sua faca. Mas, atenção, eu afio a faca e recomendo que seja afiada a faca só na quantidade necessária para cortar bem os vegetais. Então, por exemplo, tomate, né? Tomate é um que quando a faca começa a ficar cega, por causa daquela pele que é bem lisa, fina, a faca já não enterra mais direito e já não corta direito mais. Ali, para mim, é a hora de afiar a faca de novo. Mas, afiando ela um pouco mais, que ela já passa a cortar o tomate legal, tá bom, não afie mais do que isso, tá? Não afie a faca de navalha, que a gente afia bem mesmo, assim, dá para passar no pelo, assim, e cortar igualzinho uma navalha. Eu acho isso extremamente perigoso a bordo, porque mesmo que a gente tome cuidado para cortar as coisas, tem as técnicas de segurar os negócios e cortar, não cortar a dedo e tal, mas, assim, quando o barco está lá se movendo, especialmente em Mar Grosso, é muito fácil, a gente dá uma vaciladinha de nada e... Às vezes vai cortar um negócio, balançou ali, acaba metendo a faca na mão, né? Eu, por mais cuidado que eu tenha e até razoável experiência no assunto, eu já me machuquei e, de vez em quando, ainda me machuco. E já aconteceu, uma vez ou outra, de cortar, assim, da faca pegar razoavelmente, né? Ou no dedo e de fazer só um corte, sangrou bastante e tal, mas não foi algo feio, terrível, né? Se a faca tivesse em ponto de navalha, esse erro, por exemplo, meter a faca num dedo aqui, pode significar algo muito sério, até, né, chegar a decepar. Então, assim, para mim é só um mínimo de fio para ela cortar legal, para ela funcionar bem. Dali para frente, não afie mais, tá? Então, o número 1 aí, faca bacana, tábua bacana e uma pedra ou uma chaira ou até aquelas que é uns disquinhos que você só passa a faca assim para poder afiar, mas, né, alguma forma de sempre manter a faca afiada. Faca cega é quase impossível de cozinhar, de preparar algo bacana com uma faca que não corta. O número 2 é quase pau a pau em termos de importância com a faca, que é panela de pressão. Não é uma panela qualquer, hein? É um fato bastante curioso, que no Brasil o uso da panela de pressão é muito difundido, né? Praticamente todas as casas conhecem muito bem o uso da panela de pressão, especialmente para fazer feijão, para fazer purê. Mas sabia que é possível usar a panela de pressão para fazer arroz? O arroz, uma vez que a pressão é estabelecida na panela, fica pronto em 3 minutos. 3 minutos, contado de relógio. Pode ir lá, deu pressão, conta 3, desliga, está pronto. É muito rápido, muito bacana. Engraçado que em outros países a panela de pressão não é muito conhecida, mas sabe que em praticamente todos os veleiros, de praticamente todas as nacionalidades, algo muito comum a bordo é a panela de pressão. Então, assim, não é por coincidência. A panela de pressão, por fazer a pressão lá dentro crescer, é o que permite que o cozimento, a temperatura de cozimento aumente, né? Então, quanto maior a temperatura, mais rápido as coisas vão ficar prontas. Claro que tem que ir lá, se adaptar um pouquinho, ela vai cozinhar um pouquinho diferente, algumas coisas do que na panela comum, mas dá para transformar ela em uma panela comum, né? Só não dá pressão. E quando precisa de pressão, você fecha a tampa lá e tal, e a coisa funciona, sim, mas é uma maravilha. E você, inclusive, mata dois coelhos com uma cajada da só. Porque uma, a panela permite que você cozinhe mais rápido, ponto. O que é bom para você ganhar tempo a bordo. Mas ela, ao permitir que você cozinhe mais rápido, permite que você gaste menos gás, né? E o gás a bordo é um dos itens ali super escassos, e que tudo a bordo, o recurso é escasso, então a gente tem que cuidar muito bem dos recursos. Mas uma atenção especial aí para a panela de pressão, é que muita gente, que eu já conheci, tem medo de panela de pressão, que acha que vai explodir, que não conhece, não sabe bem como é e tal. É uma coisa extremamente simples, né? As panelas de pressão modernas, todas vêm com um selinho aqui, que é simplesmente uma válvula de segurança. Isso aqui é um plástico, né? Uma borrachinha com um plástico. Se a pressão aumentar demais, isso aqui vai ser empurrado para fora, vai abrir um buraquinho aqui e a pressão vai embora, vai acabar, né? Se a panela tiver esse sistema de segurança aqui, ela não tem como explodir, impossível, né? Se por alguma razão a válvula aqui, que é o que libera a pressão, ficar travada, entupiu, sei lá o quê, e a pressão da panela começa a crescer, 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 né? Essa válvula de segurança estoura, talvez voe lá, um pouco de comida no teto da cozinha, mas não vai ser algo especialmente grave. Então, assim, panela de pressão é algo que, claro, tem que ter cuidado para usar, mas de forma alguma é um bicho de sete cabeças. E também uma atenção especial aí para a borracha, né? Que é importante para lavar, tirar a borracha aqui, colocar de volta e cuidar, né? Para que essa borracha não se perca e nem se danifique, porque é a lá que dá, que permite a vedação da panela. E junto do combo panela de pressão, eu coloco então uma colher de pau. Aí eu não sou ninguém, se eu não puder mexer legal os ingredientes ali na panela durante o cozimento, a coxão. E a colher de pau é fantástica, porque ela não engancha lá dentro, colheres de metal, por exemplo, eu não acho adequadas. Pode ser também de bambu e tal, mas para ser adequado, né? Mas para mim é bacana poder usar isso aqui para mexer, ela não vai ficar arranhando, arrancando coisa de dentro. Panelas que tem inclusive a proteção antiaderente e tal, que não vai ser danificada. Então aí, panela de pressão e colher de pau. Legal! Número 3, esse não é combo, é uma espátula. Só espátula. Nossa, mas só espátula? Só espátula. Mas uma espátula de boa qualidade, que seja maciazinha, que funcione bem, justamente para quê? Ela vai ajudar a gente de duas maneiras. Uma, é o aproveitamento pleno, o máximo possível, da comida. Então, sei lá, cozinhou, vai servir toda a comida, você usa a espátula para raspar bem as coisas, panela, assadeira, seja lá o que for, arranca tudo de lá e serve para as pessoas. Então, não desperdiça nem uma gotinha de nada de comida, nada vai para o lixo, a gente come tudo. Mas outra coisa que vai ajudar muito é, uma vez que essa assadeira, panela, qualquer coisa que seja, tenha sido raspada bem com a espátula e for depois para lavar, a gente vai precisar usar muito, mas muito menos detergente. Muito menos. A tarefa da pessoa que lava é grandemente facilitada, porque quase não sobra detrito ali. Você já arrancou os restos de comida, enquanto a comida ainda estava bem, fresquinha, molinha, macia e tal. E, então, ao facilitar de não precisar, vai ter menos trabalho, vai poder gastar menos detergente, mas, acima de tudo, usando menos detergente, você usa menos água para enxaguar. Então, água é o recurso mais importante e que a gente tem que ter mais cuidado a bordo, mais do que qualquer outro. Então, embora muitos barcos, inclusive eu na Fernandes, tenham água salgada para lavar louça, alguns itens eu não abro mão de lavar com água doce. Então, se a gente conseguir reduzir ao máximo possível a necessidade de usar sabão, vamos automaticamente reduzir a necessidade de usar água para enxágue. E também sabão, mesmo que seja biodegradável e tal, é uma substância que não é muito legal para o meio ambiente. Então, a gente está aí ajudando de várias maneiras. Então, uma espátula boa, de boa qualidade. Número 4, também não é combo. Um abridor de garrafa. Embora eu seja uma pessoa extremamente rígida com relação ao consumo de álcool a bordo, quando estamos navegando, em navegação, seja para onde for, não há consumo a bordo de álcool. Mas, uma vez que a gente chega em algum lugar, que a encoragem esteja tranquila, a previsão esteja favorável, esteja tudo certo, tudo calminho, não há nenhum vislumbre de imprevistos e tal, eu acho que não tem o menor problema servir álcool a bordo, em moderação, obviamente. Cerveja, a gente dá um jeito de abrir com uma faca, abre, sei lá, improvisa. Agora, quando a gente vai improvisar para abrir uma garrafa de vinho, por exemplo, eu já vi técnica, já vi gente abrir na parede, dando pancada com a garrafa na parede, embora eu mesmo não tenha conseguido fazer, e se eu não tivesse visto já, eu até ia achar que era mentira, mas funciona. E algo muito comum que eu vejo as pessoas fazerem, e que eu já fiz muito também, é você enfiar a rolha da garrafa para dentro, empurrar para dentro. Mas, eu tenho uma história bastante triste para contar. Eu tenho um grande amigo que uma vez, ele foi fazer isso em uma festa, de empurrar a rolha para dentro, a garrafa explodiu, e ele enfiou a mão nos cacos de vidro da garrafa, e assim, foi algo muito feio, ele teve que passar por várias cirurgias. Então, é algo que, depois que eu fiquei sabendo dessa história, é algo que eu conto para todo mundo. Sempre que surge esse papo de rolha, de abrir garrafa, empurrando coisa, eu sempre conto, porque eu acho que é importante que todo mundo saiba. Então, deixo aí minha recomendação, de que, para abrir rolha, de vinho, qualquer coisa que envolva rolha, um abridor. Número 5, eu até já mostrei, é uma assadeira. Mas, nesse caso, não é nem para fazer assados, para usar o forno. É fundamental fazer pão. Lembra, a gente tem que ser autossuficiente, e uma das funções primordiais, de quem está na cozinha, é fazer o pão. Então, uma assadeira bacana, é o que permite, que o pão seja feito. Não precisa ser forminha de pão, nem nada disso. Pode ser um pão enorme, pode ser vários pães, divididos a massa ali, em vários pães menores. Mas, sem a assadeira, fica mais difícil. Embora, aí até existam, eu já ouvi falar, não conheço, técnicas de fazer pão, na panela de pressão, e tudo mais. Até, talvez, devesse aprender. Mas, a assadeira, é algo aí, bastante bacana, recomendadíssimo, para poder fazer o pão. E, por último, os utensílios, para fazer o café. Um café fresquinho, de manhã cedo, é uma delícia. Tem gente que gosta, depois da refeição, tem gente que gosta, até antes de dormir. Mas, além disso, tem a parte importante, que tem horas, que o turno é difícil, a gente tem que ficar acordado, muito tempo, de noite, ou muitos dias seguidos, em travessia e tal. E, o cansaço bate, tem a hora que o café, aí é o grande, é uma das grandes forças, para a gente se manter, desperto. Mas, eu quero falar aqui, então, da maneira de fazer o café, e eu também faço um combo, com três coisas. o primeiro deles, é a cafeteira. Então, eu, por exemplo, aboli, geral, o sisteminha aí, mais comum, especialmente usado no Brasil, que é o filtro. Eu uso essa cafeteira aqui, que é uma cafeteira, de estilo francês, que é simplesmente, uma cuia, com êmbolo. Isso aqui é uma redinha, uma gradinha, que você joga aqui dentro, o pó de café, joga água, essa redinha, empurrada para baixo, ela empurra o café para baixo, e sobra aqui em cima, só o líquido, que é o que a gente vai beber, e a borra, fica concentrada, tudo aqui embaixo. Esse aqui, por acaso, é um modelo térmico, com paredes grossas e tal, de inox, para não quebrar, mas também existem modelos de vidro, e que são aí, razoavelmente fortes. Eu tive um tempo a bordo, o de vidro, mas fiquei com medo, que o de vidro pudesse quebrar, e acabei comprando esse de metal. Mas, esse modelo francês aí, eu acho o mais legal de todos, inclusive, porque a gente não produz lixo, só produz a borra de café, não tem que ficar comprando filtro, não tem que ficar produzindo, o filtro também é um coisa de lixo, mas embora seja possível também usar esse daqui, um filtro que é tipo um nairozinho aqui, um negócio reutilizável e lavável, esse sistema de bota o pó de café, bota a água aqui, o negócio fica pingando, um fiozinho de café para entrar para a garrafa térmica, esse fio de café aqui, especialmente no frio, o café esfria muito rápido, mas muito rápido mesmo, além de ter que ficar aquele negócio equilibrado, quando a gente está navegando, todo esse sistema aí, eu acho completamente antiprático, mas enfim, mesmo não navegando, eu ainda assim, prefiro esse sistema da cafeteira, com a prensa, junto com ela, recomendo então, uma chaleira com esse bico, que faz o apito, que é quando a água ferveu, ele começa a pitar, e que ajuda, a gente a estar ali, gerenciando várias coisas, põe água para ferver, e ir embora, sempre que usar o fogão, qualquer um, qualquer pessoa usando fogão, não pode ligar o negócio e ir embora, tem que estar sempre atento, mas o apito da chaleira, ajuda a gente a saber, a hora que está fervendo, já ir lá desligar o gás, e o negócio não ficar fervendo de besta, e por falar em economizar gás, para não ficar fervendo de besta, eu recomendo que seja, que junto com chaleira e cafeteira, qualquer pessoa tenha a bordo, alguma maneira de medir quantidades de água, pode ser até o copo do liquidificador, pode ser um potinho, comprado para isso, com marcação de volume, mas por que isso? Porque por exemplo, aqui para essa cafeteira, ela faz um litro de café, exatamente, então o que eu faço? Pego aqui meu medidor, encho até exatamente um litro, que é exatamente a quantidade de café, que eu vou fazer ali, nem uma gota a mais, se eu encher a chaleira, com mais água do que eu vou usar, de fato com o café, eu vou ferver mais água, do que de fato eu vou usar, então eu estou gastando mais gás, para ferver uma água aqui, só vai ficar lá esfriando de novo, então se gás, é um dos recursos que a gente tem que ter a bola, que tem que cuidar, ter essa medida, e ferver só a exata quantidade de água, que eu vou usar, seja para fazer chá, seja para fazer café, seja para fazer o que for, sempre que for possível, medir, e poder então gastar menos gás, do que deveria, é algo extremamente desejável, e deixo aqui então, antes de finalizar, uma dica extremamente importante, que é a questão de segurança, o gás a bordo, o bujão de gás, deve estar no ambiente externo do barco, sempre, sempre no local ventilado, se houver qualquer tipo de vazamento de gás, esse gás vai ser levado para fora, sempre tem que ter uma possibilidade de dreno, o gás, como ele é mais denso que o ar, ele se acumula na parte baixa, se for uma caixa, que não existe dreno, ventilação, esse gás vai ficar acumulado ali, e isso é muito perigoso, e dentro do barco, nem pensar, porque se tiver vazamento de gás, esse gás vai se acumular, dentro do porão do barco, e enfim, tem bomba de dreno, de água, e qualquer tipo de faísca, coisa pode provocar, algo muito grave, muito sério, uma explosão, de grande proporção, se for de fato vazar, uma quantidade razoável de gás, então é isso, segurança a bordo, fundamental sempre, e quem gostou, se inscreva, curta e compartilhe, para ajudar o canal a crescer, então espero aí com esse vídeo, ter instigado um pouquinho da curiosidade, um pouquinho da vontade de aprender mais, e de poder cozinhar, e de ser prendado, lembre-se hein, marinheiro a bordo é prendado, valeu galera, navegação sempre em segurança, bons ventos para todo mundo, até o próximo vídeo.